Se eu soubesse que era a última vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido Tinha te abraçada, quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti Até agora eu mudei, não sei se te quero aqui Jamais o mesmo, não É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei, e hoje eu já pensei Se ainda pensa em mim, se pensa em mim Mas deixa lhe dizer que eu prefiro pensar Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É o China insuperável Só podia ser Insuperável Banda Batidão do Melody Sucesso É Billy Brasil China insuperável E agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti Até agora eu mudei, não sei se te quero aqui Jamais o mesmo Jamais o mesmo É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já pensei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Mas deixa lhe dizer que eu prefiro pensar E não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez A gente poderia ter de me É uma vez E eu tipo de fishy